Outro crime foi registrado na região nordeste mineira. Um homem de 36 anos, ele foi morto depois de tentar furtar gado em uma propriedade rural. A ação criminosa foi registrada na zona rural de Itamarandiba. Me conta desse caso, Fantoni. E comérdias, o patrão, o dono da fazenda, recebeu informação de que havia alguém... Aliás, ele já desconfiava dessa situação. Mas aí ele recebeu informação de que havia alguém no interior da fazenda e movimentava os animais. Ele foi até a residência de um funcionário, o chamou, falou ali... Estou por linha ali para a gente dar uma olhadinha, parece que tem alguém mexendo com o gado. E aí ele, o patrão armado, foi até o local. Quando chegou, que ele viu o cidadão e deu uma ordem, falou, o que você está fazendo aí, que não sei o quê... O suspeito levou a mão na cintura para fazer não se sabe o quê. E aí o homem sacou a arma e efetuou um disparo apenas, é o que consta no relatório. Então, o Jô Nizete dos Santos, de 36 anos, ele morreu no local. E o detalhe é que, em seguida, o dono da fazenda saiu do local, não foi localizado pela polícia. Ele ainda não se apresentou também. Mas o detalhe é que a polícia, na hora que verificou essa situação do Jô Nizete dos Santos, de 36 anos, eles perceberam que havia próximo ao local uma outra pessoa com um caminhão. E aí chegaram lá e perguntaram, olha, o que você está fazendo aqui? Ah, não, eu só fui contratado para transportar uns animais aqui. Mas e quem é aquela pessoa que estava ali atrás? Ele, não, não conheço, não. Eu só fui contratado para poder transportar os animais. E essa não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de atitude. Então, por essa razão, ele foi conduzido à delegacia, ficou à disposição da justiça e a polícia agora vai apurar melhor essa situação, Nicoméde. De furto de gado em fazenda. E as pessoas, ao fazer esse tipo de serviço, têm que fazer uma verificação. Hoje em dia vai ter que fazer, né, Nicoméde? Uma verificação, peraí, qual fazenda? De quem? Como é que é essa situação? Então, esse é o relato, em princípio, do que aconteceu na cidade de Itamarandiba, Nicoméde. É, agora com a palavra a polícia para apurar isso, né, Fantônio? A gente, vez ou outra, fala aqui dessas questões relacionadas a furto de gado, né? A gente sempre fala que tem um crime de furto que é atrelado ao crime de receptação. Mas, além de tudo isso, tem questão de invasão de propriedade e outras coisas mais, né? E aí, chegou no homicídio. Agora, a polícia vai definir lá, né, como é que foram as circunstâncias desse homicídio, né? É, a pessoa, às vezes, paga para ver, né, pá? Vai ali praticar o mal, né? Imagina que só ela mesmo sabe praticar esse mal e esquece que pode também ter um revés, né? É, o trem pode dar errado, né? Costuma dar errado. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui com a gente no Balanço Geral.